Conforme 2021 avança, mais e mais brasileiros sofrem com a fome e a miséria. Solidário, Ciro vai a Monte Santo, sertão da Bahia, onde reafirma sua fé e reflete sobre a injustiça e a desigualdade. Só estamos assim porque ao longo das décadas, governos de direita e de esquerda utilizaram o mesmo modelo econômico. Renderam-se para as ordens dos mercados financeiros e passaram a dar pequenas porções à classe média e migalhas aos pobres, para convencê-los a esperar resignados numa fila que não anda. Isso não pode continuar. Ciro vai também a Canudos, local do maior massacre já feito contra os brasileiros mais pobres. E lá grava a série Canudos não se rendeu. Nos quatro episódios da série, Ciro conta a história da Guerra de Canudos e traça um paralelo entre essa tragédia do passado e a tragédia do presente. Aqui, o Brasil branco e civilizado quis soterrar o Brasil profundo. Como pudemos ver, muito do que aconteceu mais de 100 anos atrás se repete hoje de várias maneiras no Brasil. Apenas alguns personagens e alguns roteiros são um pouco diferentes. Hoje, um Brasil cego fecha os olhos para os bairros da periferia, para as cidades da periferia, para os estados da periferia. Não veem que, tirando as oportunidades dos pobres e das classes médias, estão se empurrando o Brasil cada vez mais para a periferia do mundo. Chega! Precisamos colocar nosso povo e nosso belo país no centro do progresso e das decisões mundiais. Este é o seu verdadeiro lugar na história. Em outro filme, Ciro aponta o caminho para o Brasil ocupar esse lugar na história, libertando-se das ilusões do passado e da crueldade do presente. Há os que traem o povo por total e absoluta intenção. É o caso de Bolsonaro. E há os que traem por equívocos ou por interesses que se disfarçaram, se corromperam e se acumularam. É o caso de Lula. Não devemos sentir ódio ou vingança contra qualquer um dos dois. Apenas examiná-los com um olhar bem crítico. Não podemos fazer uma troca raivosa de um pelo outro. Um ódio novo não substitui um ódio velho. Nós queremos a força da transformação pelo amor e pelo saber. Nós queremos a vida, o conhecimento, a justiça e a igualdade. Queremos o futuro e a inovação.